Música Olá Zé Cabelinho! Bom dia! Olá pai! Bom dia Rômulo, como é que tá? Tá beleza? E assim, como é que tá as modas? Ó demais, bom demais! Eu tô ouvindo o senhor alegre desse dia, o que aconteceu? Ah, hoje é sexta-feira, tem que ficar alegre hoje! Mas por que sexta-feira? Ah, de restante... Você tá sentindo esse cheiro de bosta não? Ó você vê! Bossa? Não tô não! Só sei que tá cagando e não! Não, né não! É um negócio que eu vi ali ó! Que tinha um cara ali cagando! Ué! E esse manifônio aí? Usando papel, o papel higiênico rural né? Não é não, Zé Cabelinho! Isso é um novo medo que eu vi no programa Afrique Mais Você! Que medo? É pra acabar com a morroida? Cada um que você gente inventa, pelo amor de Deus! Ah não, Zé Cabelinho! Vou te falar a verdade! Eu mesmo tava cagando ali! Bateu um dor de barriga ali rapaz! Ali na esquina ali, não deu jeito não! Não, mas... Só cuidar da alma! Com o corpo já tá podre há muito tempo! Pelo amor de Deus! Ah tá não! Ô... Ô aqui, Zé Cabelinho! Ô Kim, você me fala uma coisa! Por que você tava alegre desse jeitão seu nele? Pai, hoje é sexta-feira! Hoje é dia de pegar o cascairo, velho! Ah tá! Cascairo, né? Tá! Você vai ver o cascairo se eu receber! Você vai ver! Ih rapaz! Figura ainda não! Ô compadre! Ô Zé Cabelinho! Você tá bom, né? Agora meu patrão! Tá ficando bom, rapaz! Tá ficando bom mesmo! É! E já terminei também! E por falar, nem só hoje é sexta-feira, hein? Dia de um cascairinho! Bola! Cascai! Ah sim, sim, sim! É rapaz! E essa semana? Posso pra cá? Tá até pesado aqui ó! Cascai que você quer, né? É! Manda lá! É isso aí! Segundo Deus! Tá pago! Fala pessoal! Aqui, eu atrapalho vocês um tiquinho antes de assistir os erros de gravação! Vocês que não é inscrito no canal, escreve! Curte! E comenta! Comenta uma palavinha! Uma palavinha só que eu vou pedir a vocês! Pra mostrar o que vocês sentem pela gente! Beleza? Muito obrigado! Fique com os erros aí! Tchau! Cada um que sentiu! Pelo amor de Deus! Ah não, Zé Cabelinho! Vou te falar a verdade! É eu mesmo! Eu tava cagando ali! Batei uma dor de barriga ali rapaz! Ali na esquina ali! Não deu jeito não! Só cuidar da alma! Com o corpo já tá podre! Há muito tempo! Pelo amor de Deus! Eu sabia! Eu vou contar contigo! Ah! 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 Ah!